A jornalista e escritora Márcia Camargos participa junto com o argentino Gonzalo Aguiar da mesa da Flip intitulada Marco Zero Modernista, em homenagem a Oswald de Andrade. Ela tem mais de 20 livros publicados, 3 sobre o escritor. Márcia, como é que você pretende apresentar o personagem Oswald de Andrade, o escritor Oswald de Andrade? Bem, o Oswald morreu em 1954, bem, bastante jovem, até com 64 anos, e teve uma importância fundamental na história da cultura brasileira, não só literária, mas assim como um todo, porque ele também era artista plástico, menor, mas ele também virou para essa área. E a gente, a nossa mesa é basicamente para apresentá-lo ao público, ao grande público, e mostrar as várias fases do Oswald, a grande importância que ele teve na Semana de Arte Moderna, que no ano que vem completa 90 anos, semana de 22, e a partir daí a sua ligação com a Tarsila do Amaral, quando ele participou daquele movimento Pau Brasil, deu para resgatar a brasilidade, que já vinha vindo, quer dizer, era um desdobramento das suas experiências na Semana de 22, durante o Modernismo. E depois, contar toda a trajetória dele, né, quando ele se engajou no movimento antropofágico, e após conhecer a Pagu, se tornou um homem mais militante, um homem de esquerda, e escreveu O Homem do Povo. Vamos contar para a nova geração, quem foi esse personagem da Semana de 22, e você falou da importância dele, né, na Semana de 22 teve vários protagonistas, né, qual é, na sua opinião, a maior importância de Oswald de Andrade nesse movimento modernista e na Semana? Olha, o Oswald de Andrade, ele formou-se uma dobradinha interessantíssima e única, com o Mário de Andrade, que não era primo dele, né, enfim, não havia nenhum sobrenome, nenhum parentesco, porque ele era dionisíaco e o Mário de Andrade mais apolino, assim, então o Oswald era pessoa exuberante, aquele, assim, que devorava a vida e gostava das mulheres, e era uma pessoa, assim, extremamente sociável, com o Mário de Andrade, que era algo mais, assim, intelectual, cerebral, racional. E os dois juntos promoveram, tiveram essa ideia da Semana de 22, no Teatro Municipal, e mesmo ali, o Oswald, nessa época, era o Anfangatê, né, o irreverente, que queria chocar a burguesia. E foi muito engraçado que, apesar deles contarem com o patrocínio de toda a elite paulistana, elite cafeira, ele teve, assim, a ideia de convocar os estudantes de Direito, que, da Faculdade de Direito de São Francisco, que era ali pertinho do Teatro Municipal, para aí, na segunda noite, vaiar aquela apresentação que eles próprios estavam promovendo no Municipal, porque é aquela coisa, para gerar polêmica, exatamente, né, Empatê-la-Borjazi. Empatê-la-Borjazi, apesar dele ser Anfangatê, um fão terrível. É um fão terrível, e também filho dessa burguesia, né, o Oswald, ele tinha recursos, ele era também, pertencia a esse elite cafeira aqui em São Paulo, certo? Enfim, então a gente vê que o Oswald, ele era essa figura brincalhona, e, ao mesmo tempo, teve essa importância muito grande na literatura brasileira, né, ele inovou muito, essa coisa de os modernistas se apropriarem do cotidiano, da linguagem coloquial, nas artes, numa época em que o romantismo, o simbolismo, só falava de pátria, minha pátria tem... Todos os movimentos tinham acabado de eclodir na Europa, né, expressionismo, cubismo, era um momento efervescente mundial, não só no Brasil, e ele resgata, como você disse, a nossa identidade, a nossa brasilidade. Márcia, e o que foi o Manifesto Antropofágico? Explica para o internauta. Bom, o Manifesto Antropofágico, de 1928, ele propunha justamente essa questão de você deglutir o que vem de fora, misturar com as tradições brasileiras, e devolver um produto autenticamente nacional, né, naquela época os artistas brasileiros, em contato com as vanguardas europeias, em vez de copiar, a ideia era justamente se apropriar daquilo tudo de uma maneira crítica, e desenvolver uma arte brasileira. A ideia da antropofagia é isso, não é você refutar o que vem de fora e nem copiar pura e simplesmente, que era algo que até o próprio Monteiro Lobato, antes da Semana de 1922, já combatia, né, essa cópia e o plágio, de você ficar absolutamente extasiado com o que fazia em Paris e querer simplesmente copiar aquilo. O que o Oswald propõe é esse movimento de deglutição do estrangeiro, e depois você transforma aquilo em algo brasileiro, nacional, juntando, então, fazendo essa mescla dessas duas culturas. Porque eles estavam realmente, como você falou, Paris era o centro do mundo, né, Picasso, Braque, Leger, Kandinsky, enfim, todos os artistas, principalmente artistas plásticos, mas músicos também, eles viam aquela fauna inteira que vinha do mundo inteiro a portar em Paris, né, de várias partes do planeta. E o Oswald viajou bastante para Paris, ele pôde entrar em contato direto com essa modernidade que estava explodindo ali, né, e ele absorveu isso da mesma forma que a própria Tarsila, com quem ele foi casado durante anos, também absorveu. Márcia, a filha dele, a Marília, diz que ele é muito mais conhecido, Oswald, como personagem da Semana Modernista, junto com os outros pintores, Anitta Malfatti, Tarsila e com o Marcos de Andrade, do que pela sua obra e que o público precisa ler Oswald de Andrade. Então, eu te pergunto, o que você recomenda da literatura de Oswald de Andrade? Eu, pessoalmente, gosto muito mais do poeta Oswald de Andrade do que do prosista, embora ele seja assim, vale a pena você ler todos os livros dele, enfim, ele teve essa importância muito grande também, reconheço que é mais conhecido como personagem, mas ele teve uma importância muito grande na literatura brasileira. E ele teve o mérito de trazer para a poesia o oralismo, a oralidade, o coloquialismo e aquelas pequenas coisas do dia a dia. Ele falava que a realidade, que a estética estava nas pequenas coisas do cotidiano. E a gente pode ler aqui, tem um poema dele que eu acho uma delícia, eu vou ler para o internauta, chama Relicário, e diz o seguinte, No baile da corte, foi o conde Deu quem disse para a dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de parati e fumo de baipendi é comer, beber, pitar e cair. Esse é Oswald de Andrade, não é uma delícia? Uma delícia, obrigada pela entrevista. Obrigada. Obrigada.